E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface mais Warface americano. Red, de novo Warface americano. Calma galera, por um bom motivo aí que eu tô trazendo o vídeo do Warface americano. No último update que trouxe aí a K-Gold e também a nova patente de dragão no americano, né, teve um novo sistema de impacto, né. Eu já tinha falado um bom tempo atrás no Warface News que tava pra chegar um sistema de impacto e também que quando a gente tá morrendo, né, a gente escuta o nosso batimento, o batimento cardíaco do personagem, né. E chegou no americano, a gente vai discutir um pouco aí nesse copzinho sobre esses dois sistemas. São sistemas meio que junto, né, é um sistema de áudio que traz um pouco de realismo aí pro Warface. Vamos conversar e jogar um copzinho com a minha para-gold que é infinita agora. Não preciso reparar ela. Isso é muito bom. Tomara que chegue no BR. Eu acho que tem no russo também. Chegou no americano. E se chegar pra gente no BR vai ser muito bom. Aí vai valer muito a pena pegar a arma gold, porque a gente vai poder jogar o cop e não vai precisar reparar a arma. E pvp também, né. Além de ser uma arma muito forte, vai poder jogar e não reparar a arma. Isso é muito legal, já que o custo é bem alto, né. Eu não sei se é açougueiro, açougueiro. Não, acho que é só matar na faca. Deixa eu ver aqui. É só matar na faca, já foi. Easy. Eu vou ver se eu acho um demolidor aqui. Acho que tem um demolidor aqui, ó. É ele ali, ó. Deixa ele atirar em mim. Repara no áudio. Ó. Ficou bem abafado, né. Como se a gente ficasse surdo. Esse é o novo sistema de impacto no Warface. Assim, a princípio, parece ser bem legal. Parece. Mas se você jogar muito, tiver muito demolidor na fase. Você for jogar contra o Mech, Apache. É muito chato, cara. É muito ruim. Você ficar surdo toda hora. Te atrapalha, você ficar perdido. Ah, Red, mas traz uma realidade para o Warface, né. Mas, cara, a gente jogou Warface o quê? Dois anos, dois anos e meio. E, cara, agora que veio esse sistema. Então, para quem já está jogando há muito tempo. É muito complicado. Eu detestei, cara. Estou acostumado com o Warface antigo. Esse Warface aqui no copy. Detestando Demas. Copy do Apache, então. Copy do Mech. Que o Mech fica atirando que nem louco, mano. Fica surdo a todo momento. Deixa eu roxar para cá. Está na fácil, então. Está tranquilo. Está tranquilinho. Eita. O que me derrubou, mano? Estou levando porrada de que... Ah, um escudeiro aqui, mano. Nem sabia que tinha escudeiro aqui. Vamos lá. Levanta, garoto. Vamos lá. Então, o sistema de batimento cardíaco é até legal. Porque aí você sabe que você está na alma, entendeu? Que você precisa de vida. E muita gente, às vezes, nem olha a vida. Eu, quando estou jogando de médico, não me duvida, cara. Estou tão acostumado a jogar como fuzileiro, sniper e engenheiro, que eu não me duvida. Deixa eu ver se ele vai atirar. Tira, miserável. Não atirou. Estou quase na alma. Deixa eu ver se eu fico quieto. Para ver se vocês escutam o batimento cardíaco. Nem sei se vai dar para escutar, né? Deixa eu ver se tiver algum bot. Deixa eu ver se ele me dá uns tiros. E aí vocês vão ver que é o batimento cardíaco. Parece que você está morrendo mesmo. Dos bots. Aí, viu? É bem rápido. Tem um demonidor aqui que eu não vou deixar ele me atirar, senão eu não vou escutar nada mesmo. Vou morrer. É uma parada rápida interessante do batimento cardíaco. Eu curti. Achei bem maneiro. Mas o lance da explosão, cara. Detestei. Ah, Red, você é muito fresco. Cara, tomara que não chegue no BR. Porque se chegar no BR, vai ser complicado. Imagina uma emboscada, cara. Você está jogando lá emboscada. Miserável. Nossa, que HS que eu dei no CQB, mano. Então, a gente vai estar jogando emboscada. Imagina aquele monte de demolidor atirando. Você ficando surdo a todo momento. Cara, é muito ruim. Eu sei que traz uma realidade. No COD tem isso. No BF tem. Mas, cara. Eu acho que deveria ter... Sabe o quê? Uma opção de você desabilitar. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, desabilita. Lá nas opções de áudio. Essa é a minha opinião. Entendeu? Parada do batimento. Bote aqui atrás. Pode até ficar, que eu curti. Entendeu? Mas aí vai de gosto. O que vocês acham? Coloca nos comentários aí. Deixa eu acelerar aqui. Que senão vai demorar pra caramba. É o copy do Mac da Ásia. Dar uma ruxadinha aqui. Eita. Daqui a pouco eu vou ouvir meu coração batendo aí. Sem colete nenhum. Ai, caraca. Escudeiro. Eu sempre esqueço desse escudeiro, cara. Adoro essa faca pra matar escudeiro. Toma. Ô, louco. Levei os dois. Um cara aqui, ó. Eu tô morrendo. Deixa eu matar essa .50 aqui pra ajudar os amiguinhos. Vamos lá. Tem bot aqui. Entendeu, galera? Por isso que eu trouxe o Office americano. Pra mostrar pra vocês esse novo sistema aí. De impacto. E também... Tem bot me atirando. Os helicópteros já estão chegando. Ó, o cara ali tá escondido. Tá fingindo... Tem que fazer a missão, peraí. Tá fingindo de samambaia. Fail. Porra. Que ignorância, mano. O cara veio já derrubando bots. Vamos passar esse Maczinho. Eita. Ó o Beck louco, mano. Mataram os snipes. Tá esse batedor. Show. E aí, não deixa de comentar aí. É... De participar nos comentários. O que vocês acham aí. Sobre esse novo sistema de impacto. É... A princípio, como eu falei. No início, parece ser bem legal. No início, eu achava muito maneiro. Fala, caraca. Agora tá mais realista o Warface. Mas, cara. Depois que teve um monte de demolidor. Principalmente o Apache e o Mek. Quando eles começam a atirar missão em você. Nossa, mano. Tu fica perdidão. Como se realmente você estivesse lá. Mas atrapalha bastante a jogabilidade. Aí, apareceu de novo. Aconteceu de novo o sistema. É todo tipo de explosão, né? Trazer uma realidade aí pro jogo. Cadê os RPG? Eu vou acelerando o processo aqui. Eliminando os inimigos. Fazer a missão da granada. Granade. Devem botzinho. Tá ali. Fica parado. Fica parado. Show. Granadeiro. Aí sim. Tá bom, moleque. Vou destruir. A gente vai matar. A gente vai passar. Tô mostrando pra galera aqui o sistema de impacto. Eu não curti. Essa é a minha avaliação. Depois de jogar bastante. Foi um escudeiro miserável. Toma. Matei Rino, hein? Ai, piadinha do Hades. Piadocca do Hades. Matei Rino. A Rino aqui é abadá. Pra você ver que é arma da... Da Bahia, meu irmão. É do... Carnaval da Bahia. Deixa pra lá. Vamos derrubar esse cara aqui logo? Vai, maluco. Quem virou ele, hein? Quem virou o Mech? Vamo, 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 vamo. Vamo que eu quero passar logo. Bot aqui. Ah, mano. Tá na fácil, né? Posso derrubar o Mech com um tiro. Eu sou muito noob, cara. Vem. Contra minha para, você não tem chance. Cadinho. O cara papou meu Mech, mano. Poxa, o cara papou tudo. Então é isso, galera. Novo sistema de impacto aí. Eu achei uma bosta. Só a paradinha do... Apesar que o tipo Mech, ele não atira na fácil. O Mech não atira míssil. Então não dá pra ter muita noção, né? Mas quando tá na normal... Nossa, o cara atacou a granada aqui, ó. Deixa eu tacar no meu pé pra vocês ouvirem. Ou não ouvirem, né? Porque fica surdo, né? Tem outra granada aqui. Fazer de novo. Vai tá com o kit do Natal, mano. É, a granada do ciborgue não tem muito efeito. Mas é isso aí, galera. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos, ó. Face pro canal. Adiciona os favoritos pra ajudar o Redinho. É nós, estamos juntos. Não esquece, se você não tá inscrito no canal, inscreva-se. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.